Olá, gente! Como é que vocês estão? Sibeli De Grazia, mais uma vez no canal. E aí, já cansaram de mim? Todos os dias vídeo agora? Meu Deus do céu, dá até pra enjoar da Sib. Gente, esse mês é o mês de aniversário da loja Sib Ideias em São Paulo. Eu conto muito com a presença de quem é de São Paulo, de quem faz scrap, que queira me prestigiar nesse dia. Vai ser uma festa incrível, vai ser uma festa temática de Halloween. Eu acho que vai estar fantástica essa festa. Eu estou muito ansiosa pra festa. Eu tô gravando esse vídeo, gente, na verdade, não é nem outubro ainda. E eu tô gravando, eu já devo estar no meu vigésimo vídeo do dia. Porque eu estou fazendo um combo de gravação, porque eu não quero deixar isso pra outubro. Em outubro eu quero estar muito livre só pra festa da loja. E eu tô muito nervosa. Hoje eu vou falar com vocês sobre aquele dia de todo mundo, a Mink. Essa daqui é a minha Mink, gente. Olha só que linda o bebê da Sib. Tá? Então eu quero explicar pra vocês como que se usa a Mink. Mas, para isso, eu vou mostrar pra vocês a Mink que eu tenho pra vender na loja, que é a Mini Mink. Então, essa daqui é a minha. Depois a gente vai colocar uma do lado da outra, pra vocês entenderem a diferença de tamanho da Big Mink pra Mini Mink. Olha, então quem comprar a Mink, ela vem na caixa. Essa aqui é a Mini Mink. Então ela vem na caixa com o kit básico, com o kit inicial. Deixa eu virar aqui pra cá, né? Melhor. Então ela vem com esse kit, com o Starter Kit. Ó, Mini Mink, tá? Mini Mink. Vamos abrir pra vocês verem como que é, quando compra uma Mink, o que que vem e como que ela vem embalada. Gente, é muito linda a Mini Mink. Eu sou afobada, afobadinha da estrela, e daí eu peguei e comprei a Mini Mink grande. Depois que eu vi que tinha a Mini Mink, e eu particularmente prefiro a Mini Mink, porque a gente vai fazer o folio, você não vai fazer detalhe, você não vai fazer uma página inteira de scratch. E eu não uso pra fins comerciais, eu uso pra o pessoal mesmo. Então não tem porquê ter a Mini Mink, né? Pra fins comerciais justifica ter a grande, viu? A gente já vai entender porquê. Vamos lá. Então abrir a caixa, ela vai sair assim aqui. Ó. Gente, olha como é pequeno, entendeu? Porque pra fins comerciais tem que ter a Mini Mink grande. Entenderam, gente? Aí é muito linda. Eu quero abrir, né? Óbvio. Vamos abrir. Vamos abrir aqui pra vocês verem. E aí eu já vou explicar como que se usa a Mini Mink. Já deixa os comentários, ó. Já curte o vídeo. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. E já comenta aí o que você quer ver no meu bedá. Que é vídeo todo dia de outubro. Já deixa aí nos comentários que eu já vou me puxar pra gravar. Olha. Então ela vem com plástico protetor. Que é óbvio que eu não vou tirar. Ó. Tá? Plástico protetor. E ela é poá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ai, como eu sou palhaça, né? Mas olha aqui a diferença de tamanho de uma pra outra. Então a Big Mink nem cabe na telinha aí. Ó. Ai, mexi na minha câmera. Que bom que eu não derrubei. Tá? Mini Mink e Big Mink. É uma diferença de tamanho, hein, gente? Ai, meu Deus do céu. Não cai, câmera. É uma diferença de tamanho. Vem pra cá, câmera. Aí. Olha. Legal, né? Tá? Então essa é a diferença. Vamos lá. Vamos falar sobre Mink agora. Como que se usa a fofíssima Mink. Tanto faz quanto uma quanto a outra. É a mesma coisa, né, gente? Só muda o tamanho mesmo. Aqui é o indicativo de calor. Tem um símbolo aqui. Vamos ver se ele dá azul. Esse indicativo de calor vocês encontram em todos os produtos da Rede Swap. Então você comprou um produto original, um produto da Mink específico pra usar nela. Você encontra um indicativo de calor no produto. E aí ele vai te informar se é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Porque ela tem todos esses, essa potência aqui de calor, né? Então pra uns materiais mais grossos um pouquinho, é um calor um pouco maior. Pra um material mais fino, é um calor menor. Porque senão queima. Tá? Mas tem a indicação no produto que vocês comprarem da Rede Swap. Tem essa indicação. Olha. O kit inicial que acompanha a ferramenta é o foil dourado. Eu estou fazendo assim pra tentar não aparecer no vídeo, né? A plaquinha plástica, que é o que vai aqui dentro da Mink e sai lá do outro lado. E duas imagens, então, pra vocês fazerem o laminado, o foil. Vem também o manual de instruções da ferramenta. Todo em inglês, né? Mas aí o Google Translate nos ajuda. E ó, vem tudo acompanhando aqui. É muito, muito, muito fácil de usar, gente. Só eu que sou uma pessoa muito atrapalhada. É uma viagem. E eu usando a Mink é uma viagem. Todo dia eu tenho que... Quando eu vou usar a Mink, porque eu nunca uso, né? É muito raro. Quando eu vou usar, eu tenho que pensar como que põe o tal do foil. Mas eu vou explicar pra vocês. É o seguinte, é muito fácil. Primeiro de tudo, a impressão, ela tem que ser a laser. Então, se vocês tiverem uma impressão preta, jato de tinta, não vai funcionar. Vai dar tudo errado. Tem que ser a laser. Quem não tem impressão a laser, manda fazendo uma gráfica, né? Já faz a folha inteira, já pica lá uns pedacinhos de papel e aí faz. Tá? Tem que ter a impressão a laser inteira preta. Nos produtos originais da Rede Soap, ela tem o kit, por exemplo. Ele vem aqui, a impressão vem preto e aqui vem rosa. Onde tá a rosa, não vai pegar o foil. Mas se você imprimir a laser rosa e preto, vai pegar a foil no rosa também. Então, apenas no produto original da Rede, o colorido se mantém. Na impressão a laser, isso não funciona. Já foi testado e não funciona. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão... Pra esse daqui, um calor dois, tá bom? Então, vai apertar o botão. Uma, duas... Até ele chegar na luzinha. Ele chegou na luzinha, ela vai estar vermelha e ela vai começar a piscar. Verde, né? Ela vai piscar verde. Quando o verde ficar parado, quer dizer que a máquina já está aquecida. E você pode, então, colocar o foil pra lá, pra fazer a laminação. Certo? Então, vocês vão aqui... Ouviu o barulho? Vocês vão apertando. Um, dois, três, quatro, cinco. Apertou, parou aqui, no número quatro. Ela vai ficar piscando verde. Depois de um tempo, ela vai ficar a luz fixa. Quer dizer que tá quente o suficiente. Aí, vocês vão abrir. No plástico. Põe aqui o que vocês vão laminar. E aí, um pedaço do foil. Então, é pra cortar o foil aqui. Só na área preta mesmo, que é onde vai tapar. Fecha isso aqui. Fez o sanduichinho. E põe aqui na ferramenta. Ela não puxa sozinha. Vocês vão colocar uma parte. E aqui tem o botãozinho dela. Liguei a ferramenta, no caso. E aqui, ó. É onde ela vai puxar. Entendeu? Então, você colocou aqui o plástico. Aí, aperta aqui. Fica segurando. E ela vai passar pra lá. Esta é a mini mink. A mink grande, ela é diferente. Deixa eu mostrar pra vocês. Como que é. Como que funciona isso na mink grande. Pera aí. Vamos lá. Ai, meu Deus. Calma. Ré grande e pesada, né, gente? Ela não é só grande. Ela é pesada também. Olha. É aqui. Então, aqui liga. Aqui. Aqui liga. Certo? E aqui, gente. Tem, ó. Right. E front. Ah, tá. Então, é pra ir pra trás, né? Que é ré e pra frente. Entendi. Porque nessa daqui, você pode colocar o papel tanto faz. Você pode tanto colocar de trás pra frente, quanto daqui pra lá. Tanto faz. Então, você aqui vai direcionar o plástico, né? Colocou o plástico, você vai apertar e ela vai começar a puxar. Se quiser colocar daqui pra lá, coloca também. Então, ela aceita dos dois lados. A diferença de tamanho, a abertura dela é muito maior, né, gente? Então, se você vai fazer uma encomenda, se você quer fazer cartões, coisas assim, é legal ter uma ferramenta maior. Porque daí você consegue colocar vários cartões e aí você consegue fazer mais prático o teu trabalho, né? Então, coloca vários cartões aqui, põe na ferramenta e aí já sai lá atrás, pronto. E olha aqui o resultado, gente. Que coisa linda. Olha o efeito laminado. Muito, muito bonito. Então, ele era assim, né? Preto. Já veio com a minha ferramenta, é isso. E aí ficou o laminado aqui. Aqui em cima não pegou o laminado, ficou preto. Não sei se no vídeo vai aparecer bem isso. Mas, enfim. Aqui tem uma listrinha, ó. Não coloquei direitinho fora. E a riqueza de detalhes, gente. Ali dá pra ver bem o preto aqui, né? Que foi onde eu não passei direito, não coloquei direito o foil. É muito, muito, muito bonito. Então, fica ali. E aí, o foil, vocês podem comprar várias cores, né? Ó. Dourado. Tem o pequenininho, que é da Mininink. Mas aí também pode usar na grande, né? Porque, na verdade, o foil você vai colocar na área que você quer preencher. Eu achei uma graça, esse fotinho pequenininho. Então, é um mini foil. E é muito legal essa ferramenta, porque ela tem também os acessórios. Deixa eu mostrar pra vocês o stencil. Ó. Então, é bacana a parte de acessórios da Mininink, da Hadeswap, né? Esse daqui é um stencil. Então, você pode comprar a caneta. Ela é uma caneta que ela é reativa com o foil. Você escreve aqui, né? Usa como gabarito. Aí, onde você escreveu com essa caneta, você pega um pedacinho de foil e coloca. O stencil não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês vão pegar um papel. Aí, vai pegar o stencil. Eu vou mostrar, né? Porque, pelo amor, alguém me derreteu o stencil lá dentro, hein? Eu vou até mostrar. Pra não dizer que a cibia é louca. Isso aqui é um plástico. Se vocês botarem madeira, vai derreter. Não pode. Então, você pegou um papel branco. Colocou o stencil. E riscou com a caneta preta. Tá? Aí, tira o stencil. No papel, vai estar o risco lá da caneta. Que ela é da Mininink. É uma caneta toner. Ela é específica pra usar na Mininink. Aí, riscou a borboleta. Pega um pedacinho de foil. Coloca aqui em cima. Faz o sanduíche. Pá! Põe na ferramenta. Então, na verdade, é isso. Olha aqui, ó. A caneta. Eu vou receber na loja essa caneta. Eu não tenho ainda. Tem também o spray reativo. Então, é a mesma coisa. Vocês podem colocar aqui. Jogar o spray, né? E aí, naquela parte, colocar o foil. E ele vai reagir. E vai pegar super bem. Então, é muito legal essa parte de acessórios da Rede Swap, né? Aqui estão as imagens. Olha, daí você escolhe a cor do foil que você quiser. E aqui o resultado. Eu adoro. Eu acho muito legal. Acho a Rede Swap. Ela é incrível. A marca dela, pra mim. Tem coisas muito divertidas. Muito legais. E essa parte de ferramentas. Eu gosto. Gosto bastante. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado de ter visto as minks aqui. A mini mink. A big mink. Se você gostou, se inscreve no canal. Porque esse mês vai ter vídeo todos os dias. Então, eu vou postar mais vídeos com dicas. Quero saber as dúvidas de vocês. Comenta aqui no vídeo se você tem alguma dúvida de algum produto que você viu por aí. Se você quiser comprar a mink, entra em contato comigo. É sibideias.gmail.com Ou pode mandar mensagem aqui no canal. Ou me chama lá no Facebook, na fanpage que é sibideias. Eu tenho a mini mink. É pronta entrega na loja. A mink grande. Eu não sei o que queira comprar a minha. Depois eu peço uma pra mim. Não tem problema. Porque eu usei só uma vez mesmo a minha mink. Ela tá perfeita. Então, não tem problema, né? Acredito eu que não tenha problema. Se a pessoa quiser, pra ontem. Se não, eu encomendo e depois chego. Tá bom? Então, é isso. Curtam o vídeo. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Eu não sei se eu já falei isso, né? Porque eu falo demais. E pior que eu falo mesmo. Gente, dia 29 de outubro. Festa na loja. Festa. Festa temática Halloween. Estou ansiosa. Estou ansiosa com essa festa. Bom, vou indo. E até amanhã que tem vídeo novo no canal amanhã. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho